Nós tivemos um bom debate no Congresso Nacional, que estabeleceu claramente, inclusive, qual que é a forma de avaliação. Primeiro, são médicos que são médicos não só formados em outros países, mas que já atuam em outros países. Recebemos médicos que têm atuação já em outros países, no caso agora da cooperação internacional em Cuba, que chegam mais 3 mil médicos no nosso país para preencher vagas não ocupadas por médicos brasileiros no segundo edital do chamamento do Mais Médicos. Eles ficarão 4 semanas em processo permanente de avaliação. São 3 semanas concentrados na parceria feita com as universidades. Aqui ficarão mais, cerca de quase 2 mil médicos ficarão aqui em Brasília em avaliação, tanto do conteúdo em relação à língua portuguesa, quanto aos conteúdos sobre atenção básica de saúde. Pois eles ficam durante uma semana nas capitais dos estados, onde eles vão atuar. Nas capitais dos estados, eles têm contato não só com a realidade local, com características do estado, mas também contato com a rede do SAMU, com a rede de hospitais de referência. São todo 4 semanas, nós chamamos 4 semanas de avaliação, de imersão, aqui no Sistema Único de Saúde do Brasil, para depois começarem a atender nos municípios. Menina, a gente tem uma reunião no Parnaldo, como é que está a avaliação da presidência em relação ao programa? A presidenta continua acompanhando muito de perto o programa, não só no sábado. Ela fez uma avaliação muito detalhada sobre o perfil dos profissionais, a chegada dos médicos. E no próprio domingo ontem, ela também resolveu gravar um café com o presidente, especificamente sobre o programa Mais Médicos, o que demonstra a prioridade que ela está dando ao programa, o cuidado também, o acompanhamento que ela fará. E ela tem uma preocupação muito importante nesse momento, que é, em primeiro lugar, garantirmos que até março do ano que vem, a gente venha atender toda a demanda levantada pelos municípios, que são 13 mil médicos para atender na atenção básica de saúde. E segundo, que a distribuição dos médicos, já nessa leva, mês a mês, vai preenchendo, em primeiro lugar, aqueles municípios que têm maior concentração de pessoas em situação de pobreza e maior percentual de população que tenha atendimento exclusivo no sistema único de saúde. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem no município que estão em situação de pobreza ou pessoas que só têm o SUS como forma de atendimento, mais médicos irão para essas regiões. Ministra, ainda tem médico trabalhando, ganhando sem receber agora com a aprovação da MP, os registros sendo feitos? Eu não entendi como assim ganhando. Médicos cubanos que estavam sem registro, o CRM não estava dando registro, já regularizou? Não, toda aquela situação de documentação que estava nos conselhos regionais de medicina, nós regularizamos já na primeira leva, na primeira semana depois da lei, aqueles que estavam com documentos em dia, documentos OK, já foram emitidos, começaram a atender. Até o final dessa semana, nós vamos concluindo também a emissão dos registros pelo Ministério da Saúde, dos profissionais que ficaram durante o mês de outubro em avaliação, que começam a atender nos municípios nessa semana. Diariamente, o Ministério da Saúde vai emitir novos registros, até concluir toda a leva daqueles profissionais que foram bem avaliados no processo de avaliação pelas universidades, que estão autorizados a começar o atendimento nos municípios. A nossa expectativa já nessa semana, com cerca de, ao todo, quase 3.600 médicos, é já estarmos cobrindo mais de 20 milhões de brasileiros com atendimento com mais médicos. Ministro, o senhor já disse antes que todo mês abriria as inscrições individuais. Por que só abrir em dezembro agora? Porque nós optamos por abrir no começo de dezembro, até por um pedido de médicos que estudam no Brasil, estudantes brasileiros, que se formam agora no mês de dezembro e que teriam dificuldade de participar se fizéssemos uma abertura agora no mês de novembro. Então, agora no mês de dezembro, vamos fechar, provavelmente, na primeira ou na segunda semana de dezembro, abriremos o edital para médicos formados no Brasil, que tem CRM, que atuam no Brasil, e também para médicos estrangeiros que queiram se inscrever individualmente. A nossa expectativa, como eu disse, é até março do ano que vem, completar 13 mil médicos no Mais Médicos. Isso vai significar o atendimento de cerca de 46 milhões de brasileiros que não tinham médico no atendimento perto de onde vivem e moram, passam a ter atendimento com mais médicos. Ministro, inicialmente estão previdos 4 mil cubanos e agora vão vir 5.400. Há um limite de número de médicos cubanos que vão vir para o Brasil? Não, não tem esse limite. Nós antecipamos, inclusive, fizemos uma discussão com o Ministério da Saúde de Cuba da possibilidade de anteciparmos vinda de médicos agora nesse momento. Nós fomos atrás em função, inclusive, da decisão da presidenta Dilma de até o final de março do ano que vem completarmos toda a leva de profissionais. E pela boa receptividade que nós tivemos nos municípios também. Nessa distribuição que nós fizemos nesse mês, cerca de 2.100 médicos, uma parte importante da cooperação internacional. Os municípios falaram da boa receptividade que estão tendo, da boa atuação desses profissionais, do bom desempenho dos médicos cubanos. Realmente são um diferencial nesse programa do Mais Médicos, uma boa interação com as equipes, um compromisso de atendimento, sobretudo nas áreas mais pobres, de maior difícil acesso. E com isso, inclusive, nós estamos tendo a possibilidade de trazer 3 mil médicos cubanos agora nesse mês. A nossa meta é atingir 13 mil, contando com médicos brasileiros, com médicos estrangeiros. Nós recebemos uma demanda grande de vários médicos estrangeiros que não conseguiram concluir a sua inscrição individual no edital que nós soltamos em setembro e que concluíram agora a documentação. Então, querem participar do edital que nós soltaremos em dezembro. E com isso, nós estamos com a expectativa de chegar até o final de março com 13 mil médicos no Brasil. Ministro, inicialmente, o governo fez um convênio com a OPAS para o repasse de 511 milhões, com a previsão de 4 mil cubanos. Com esse adicional de 5 mil pacientes, quanto que deve ser repassado? Qual vai ser o ajuste para esse convênio? Nós vamos fazer esse cálculo ainda, porque esse primeiro convênio feito com a Organização Pan-Americana de Saúde, ele não se encerrava, ele não se encerrava em fevereiro, nem em março, nem em abril. Tinha um volume de 4 mil médicos, mas com um período de quase 3 anos de remuneração desses profissionais. Então, com esse valor de 500 milhões, nós temos condições, sim, de receber esses 3 mil médicos nesse momento e avaliando mês a mês. Se for necessário, nós faremos um aditivo, um novo aditivo no próprio convênio da Organização Pan-Americana de Saúde, que esse é um instrumento possível de ser feito com a OPAS, para concluirmos, trazer mais profissionais médicos, se for necessário. Agora, a meta de 13 mil nós queremos atingir em março. Se for necessário, nós traremos não só mais médicos da cooperação internacional com Cuba, como também de outros países. Não tem que estar ótimo, gente. Obrigada. O que? Boliviano, não tem possibilidade. Nas regras que o Congresso Nacional e a portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, são regras que excluem duas situações. Primeiro, exige que o médico, para participar de mais médicos, tem que ter registro profissional no país de origem, atuação como médico no país de origem. E uma segunda exigência, só aceita médicos de países que têm mais médicos prime habitantes do que o Brasil. Essas são as regras atuais do programa. Estamos no começo da implantação do programa. Nós estamos com dois meses de atendimento desses profissionais nos municípios. É o início ainda do programa de um longo caminho para atingirmos toda a demanda que os municípios apresentaram. E os novos desafios, que é a própria implementação do programa, que é o acompanhamento das chegadas de médicos. Eu tenho acompanhado situações onde o médico, ao chegar, estimula o município a acelerar a execução das obras de reforma, de ampliação, de equipamento das unidades de base de saúde, das unidades de base de saúde fluviais. Ou seja, a chegada desses profissionais médicos também vem estimulando os municípios a ampliar a estrutura, aproveitar o recurso que o Ministério da Saúde já traz para a estrutura, para melhorar o atendimento médico à população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto